Essa aqui é pra gente, essa aqui é pra gente matar a saudade lá do fundo do coração Tem tudo a ver com esse cenário aqui ó Alô irmão Eu tenho andado tão sozinho ultimamente Que nem vejo em minha frente Nada que me dê prazer Eu sinto cada vez mais longe a felicidade Vender minha mocidade Tantos sonhos perecer Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Só pra ver o sol nascer Às vezes fico a caminhar pela cidade A procura de amizade Vou seguindo a multidão Mas eu me retraio olhando em cada rosto Cada um tem seus mistérios Deus sofreu sua ilusão Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Um quintal e uma janela Um quintal e uma janela Só pra ver o sol nascer Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda Com quintal e uma janela Só pra ver o sol Não estou disposto A esquecer teu rosto de vez E acho que é tão normal Dizem que sou louco Por eu ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Você atrás da telinha Joga a mão pro céu Agradece a Deus assim ó Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de saber Joga suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de saber Não estou disposto A esquecer teu rosto de vez E acho que é tão normal E acho que é tão normal Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de saber Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de saber Coisa linda, gente Coisa linda